Especialista em metalurgia, responsável por tarefas técnicas ligadas à estrutura das aeronaves, exerce a função de torneiro mecânico, frezador, retificador, soldador, inspecionando a resistência dos materiais e a espessura dos tratamentos superficiais. Pelo menos os dias você está vivendo uma situação diferente, seja na aeronave, seja dentro de uma oficina, e isso é uma satisfação muito grande, você trabalhar em grupos constantemente, você conhecer outras especialidades, como a pneumática, hidráulica, entre outras. E isso, no final, agrega valores muito positivos para a sua profissão, para o seu crescimento profissional.